Opa, eu sou o Roger, estou aqui com mais uma sacada digital para você e hoje eu trouxe o Gabriel, o Gabriel que já é velho conhecido nosso aqui do canal e hoje ele vai falar de uma tecnologia muito bacana que ajuda muitos empresários, vai falar sobre o dashboard. Então Roger, o dashboard é um painel de visualizações, um painel de controle, no qual você foca nas informações mais precisas de cada empresa. O dashboard vem para centralizar o acesso de informações, pela demanda alta de informações que cada empresa vem tendo, ele vem centralizar as informações, trazendo uma visualização de cima de cada setor, de cada empresa. Cada empresa tem um ramo diferenciado e que a gente pode trazer essa informação para ter a melhoria nas tomadas de decisões. Então com isso se torna mais rápido. Aqui nós temos uns exemplos de painéis, de dashboard, aqui tem uns exemplos de faturamento de cada empresa por mês, são os faturamentos, algumas telas de informações que são específicas para cada empresa. São vários tipos, são vários segmentos de indicadores, panoramas de performance para que possa ter essa visualização. O dashboard permite você ter a sua visualização do ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o seu faturamento dividido pelo seu custo, no qual dando igual a 1, você está mantendo o seu custo. A maior que 1, você está obtendo lucro. E menos que 1, você está dando prejuízo. O dashboard te dá esse parâmetro de visualização do ponto de equilíbrio. E hoje em dia, as empresas não podem ficar sem isso. Bom, Roger, existem as áreas de atuações do dashboard, que é a taxa de ROI sobre os projetos, informações sobre compras de loja virtual, desempenho nas unidades filiares da empresa, franquias, detalhes sobre disponibilidade de equipamentos. O dashboard, Roger, não é o DRE. O DRE é o demonstrimento de resultados em exercício. O dashboard, ele te dá essa visualização de informações principais. Hoje você aprendeu mais sobre o dashboard com o Gabriel Mendonça. Se você quiser mais informação, deixe o seu comentário, deixe a pergunta para o Gabriel, que eu faço questão de encaminhar para ele, para ele tirar suas dúvidas. Um grande abraço para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e deixe comentários para a gente saber qual é a sua opinião. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo, aqui na Sacadas Digitais. Transcrição e Legendas Pedro Negri